O nome dela, de registro, era Hebe Camargo mesmo. Extremamente amorosa, sim. Ela fez mais história do que ela imagina. Ela é o símbolo da televisão brasileira. Ter a Hebe no cast do SBT era ter um grande sucesso. A Hebe mexia na TV. O primeiro programa feminino. Não perca o momento pra ser feliz. Um dia eu quero ser um pouquinho que nem essa mulher. Ninguém me cava. Próxima quarta, 11h15 da noite. Você curte o primeiro episódio de Hebe, a cara da coragem. Um conteúdo original mais SBT.